Você fez questão de vir com a máscara. Ah, é carnaval, né? Vale tudo. Quando é festa, assim, vai todo mundo a rigor. Me surpreendi, né? Porque é a primeira vez que eu venho, não conhecia. E eu tô adorando, tô adorando. Gostei muito mesmo. Bem organizada, as piscinas limpas, né? A piscina de água natural também limpa. Eu tô gostando bastante. Tô aqui no Cefal, aproveitando o carnaval. Show de bola, pessoal legal. Dá uma olhada, dá uma geral. Show de bola, carnaval aqui. Ah, eu acho que eu prefiro muito o Cefal do que, tipo, ir nos blocos. Porque é muito cheio o bloco, não é? Então eu acho melhor ficar na piscina, se divertir. Dançar também. É, dançar também. Dançar e cantar. Nossa, é uma delícia aqui. Eu gosto, até vou ficar sócio o mês que vem. Porque eu não tenho título, mas vou comprar o mês que vem. Muito bom, ó. Joia, ótimo. Cefal. Melhor que isso daqui, onde não vai achar melhor que Campinas? Não tem. Carnaval com o Cefal, tudo a ver? Tudo a ver. Sem o Cefal, nada a ver. Porque meu namorado não gosta de carnaval, mas eu já falo pra ele. A gente tem que vir. É uma maravilha. Uma beleza. Uma beleza.